E qual a diferença entre um mall e um shopping tradicional? O que que difere? Quais são as diferenças essenciais de um mall e de shopping tradicional? Bom, é... Algumas a gente já viu que é tamanho, né? O shopping é uma coisa maior, o mall é um pouco menor. São coisas absolutamente distintas, né? Nós estamos falando de um produto fechado em que atrai o público em função da sua quantidade e opções de serviços, de lojas, de negócios. O shopping tem em média 200 lojas, 180, 300 lojas, enquanto o nosso no limite tem 40. E o nosso, ele não trabalha com lojas amplas, como as... Cinemas, animais, etc. Não, ele trabalha para atender o consumidor de uma determinada região, o shopping é muito mais abrangente, áreas primárias... Cidades, até cidades e cidades próximas, né? Cidades, exatamente, exatamente. Ele atende, às vezes, algumas cidades até, né, no entorno. Enquanto que um mall, ele é específico para aquela região. Ele nem se comunica, muitas vezes, com a cidade, até cidades menores. No caso de Uberlândia, por exemplo, né? Não comunica com a zona norte, não comunica com a zona sul. Então, ele vai atender especificamente aquele público, né? Então, quais são as vantagens para um lojista? Entre alugar uma loja em um mall, alugar uma loja num shopping, ou alugar ou montar uma loja de rua? Eu acho que entre loja de rua e mall, existem pontos muito próximos de decisão. Mas o shopping, eu diria que é um ponto extremo, né? Até pelo custo dele. Porque o shopping custa, em média, cinco, seis, oito vezes mais do que o mall, o custo dele, né? Eu acho que existe uma... Dá para se comparar muito bem. O mall é a rua. Porque o mall é a rua organizada, né? Você pega aquela quantidade de lojas lá, de serviços e tal, que a região precisa e leva para dentro do mall.